Você já se sentiu como se o dinheiro fosse uma meta inatingível, que exige um esforço triplo apenas para alcançar a vida dos seus sonhos? Se sim, você não está sozinho. Mas e se eu lhe dissesse que o dinheiro é mais fácil de alcançar do que você imagina? E se eu lhe dissesse que o dinheiro é, na verdade, uma energia espiritual fluida a qual você pode se conectar? E se eu lhe dissesse que quanto mais você se esforça e se desgasta, menos dinheiro você terá? Isso acontece porque o dinheiro só vai onde é bem-vindo com uma energia semelhante. Ele flui facilmente onde não há energia de luta e sobrevivência. No entanto, para fazer isso, você precisará aprender a se render e deixar ir. Se você está curioso, veja o lugar certo. Neste vídeo, você aprenderá como transformar sua perspectiva sobre o dinheiro e descobrir a arte mágica de acessar essa energia espiritual fluida. Continue lendo para desbloquear o segredo para alcançar uma riqueza fluida. A mentalidade de luta, um ciclo vicioso se você está vendo este vídeo, é provável que esteja preso em algo chamado de mentalidade de luta. Vamos dissecar como é essa mentalidade. Ocupação constante e a glorificação de estar ocupado. A crença de que sucesso e dinheiro requerem trabalho incessante. Medir o valor pessoal pela produtividade e realizações. A pressão de sempre fazer mais, alcançar mais e nunca parar. Tudo isso pode soar familiar para você. Embora a mentalidade de luta seja frequentemente celebrada, ela vem com seu próprio conjunto de lutas e retrocessos, estresse, esgotamento e a sensação de nunca estar fazendo o suficiente. Nossa cultura parece glorificar a ocupação. Não é apenas uma escolha pessoal. É profundamente embutida na forma como coletivamente definimos o sucesso. Na era das redes sociais, o sucesso é frequentemente exibido como um destaque. Vemos pessoas conquistando objetivos e constantemente se esforçando. O problema é que comparamos nossos bastidores com os destaques dos outros. A pressão para acompanhar pode ser avassaladora, empurrando-nos para um estado perpétuo de luta. A insegurança no emprego e as pressões econômicas adicionam outra camada à cultura da luta. O medo de ficar para trás ou perder nossa estabilidade financeira pode nos levar a trabalhar excessivamente. É um instinto de sobrevivência, mas também perpétuo ciclo interminável de luta. Em algum momento, você já deve ter se perguntado, não há uma maneira melhor? E você estaria certo em se perguntar isso? A resposta está em entender a mentalidade de fluxo e alcançar a mentalidade de abundância. A mentalidade de fluxo, navegando com a corrente da vida. O que exatamente é essa mentalidade de fluxo? É como pegar uma onda, um estado de alinhamento com o fluxo natural da vida. Imagine-se flutuando rio abaixo, sendo carregado sem esforço pela correnteza. Essa é a essência da mentalidade de fluxo. Trata-se de se render e deixar de lado a necessidade de controlar cada aspecto da sua jornada e, em vez disso, estar aberto às realidades e crenças de que o sucesso é seu por padrão. A mentalidade de fluxo também envolve abraçar o momento presente. Em um mundo que constantemente nos empurra para focar no futuro ou lamentar o passado, essa mentalidade nos encoraja a apreciar o agora. E, talvez o mais importante, a mentalidade de fluxo envolve confiar no processo da vida. Confiar nesse processo significa liberar o controle apertado sobre suas expectativas e permitir que a vida se desenrole de maneiras muitas vezes surpreendentes. Na verdade, entender a mentalidade de fluxo ajuda a alcançar algo chamado de mentalidade de abundância, onde sua relação com o dinheiro como uma energia espiritual fluida pode realmente crescer e prosperar, trazendo-lhe os resultados que você deseja. A mentalidade de abundância, uma nova perspectiva. Quando se trata da mentalidade de abundância, muitos são rápidos em descartá-la como uma farsa, uma palavra da moda que não tem peso. Gostaríamos de convidá-lo a uma nova perspectiva. Mais do que apenas uma palavra da moda, é uma mudança de paradigma, uma nova maneira de ver e interagir com o mundo. Imagine olhar para a vida através de uma lente que vê possibilidades em vez de limitações e oportunidades em vez de obstáculos. Isso é a mentalidade de abundância em ação. Como isso faz diferença? Primeiro, você começa a ver oportunidades em todos os lugares. Ao contrário da mentalidade de escassez, que se fixa na falta, a mentalidade de abundância vê um mundo repleto de oportunidades. Trata-se de treinar sua mente para focar no potencial de crescimento, aprendizado e sucesso em cada situação. Gratidão, a ferramenta poderosa A gratidão é o segredo da mentalidade de abundância. Não se trata apenas de dizer obrigado, trata-se de cultivar uma apreciação genuína pelo que você tem agora. É como um ímã para energia positiva, como o dinheiro. Quando você aprecia o que tem, não importa quão pequeno seja, você emite uma frequência que ressoa com a abundância. Cultive uma prática diária de gratidão, reconhecendo os aspectos positivos do seu dia. Tente manter um diário de gratidão ou praticar o acúmulo de gratidão, que é escrever algo pelo qual você é grato todos os dias em um bilhete e guardá-lo para a reflexão futura. Esse simples ato muda seu foco da escassez para a abundância, convidando mais razões para ser grato em sua vida. Celebrando o sucesso dos outros Embora possa parecer difícil, é importante aprender a celebrar o sucesso dos outros. Já ouviu a frase como a maré alta levanta todos os barcos? Esse é o cerne da mentalidade de abundância. Em vez de ver o sucesso de outra pessoa como seu fracasso, celebre o sucesso dos outros, entendendo que há sucesso mais do que suficiente para todos. A mentalidade de escassez é como viver em um quarto apertado, sem janelas. Faz você acreditar que há uma oferta limitada de sucesso e riqueza, e se alguém consegue uma parte, há menos para você. A mentalidade de escassez mergulha você em um modo de sobrevivência, onde cada decisão é baseada no medo e na crença de que você deve lutar arduamente por cada pedaço de sucesso. É uma batalha constante, e as vítimas frequentemente incluem sua paz de espírito. Junto com a escassez está a mentalidade de luta, um mundo que glorifica a ocupação, equiparando-a ao sucesso. É a crença de que, para conseguir, você deve trabalhar sem parar, sacrificando seu bem-estar pela promessa ilusória de um amanhã melhor. Nessa mentalidade, a riqueza não é atraída, é perseguida. É uma perseguição frenética alimentada pelo medo de não ter o suficiente. Quanto mais você persegue, mais ela parece escapar por entre seus dedos. Atraindo dinheiro com energia similar Aqui está a verdade, o dinheiro é atraído e quer que você o atraia. Como a física dita, forças semelhantes se atraem e forças diferentes se repelem. O universo é abundante, e o dinheiro em si é uma energia que você pode e vai atrair se sua energia complementá-lo. Mude de não tenho o suficiente para tenho mais do que o suficiente. Substitua frases como não posso pagar por como posso pagar. Essa simples mudança abre sua mente para soluções criativas e atrai abundância para sua vida. Como se render ao sucesso Essa nova realidade convida você a se render, a deixar de lado a necessidade de controlar cada aspecto da sua jornada. Quando você entra no estado de fluxo, você se alinha com o ritmo natural da vida, permitindo que oportunidades e abundância fluam para você sem esforço. Ao contrário da mentalidade de escassez, que vê o sucesso como um recurso limitado, a mentalidade de abundância reconhece que o universo é inerentemente abundante. É um direito de nascença, e você não precisa lutar pelo que já está destinado a ser seu. No mundo da abundância, a riqueza não é perseguida, é atraída. Ao cultivar uma relação positiva com o dinheiro e abraçar o estado de fluxo, você se torna um imã para a abundância financeira. O dinheiro vem até você quando você está em sintonia com o fluxo natural da vida. Como deixar ir e dar boas-vindas à energia da riqueza? Essa é a arte da rendição. Imagine um rio. Quando você luta contra a corrente, é uma batalha árdua, uma luta exaustiva. Mas quando você se rende, permitindo que a água o guie, de repente a jornada se torna sem esforço. Da mesma forma, a vida tem seu fluxo natural, e quanto mais você resiste, mais você se verá lutando contra a corrente. Rendição não significa desistir, é reconhecer que há uma força maior em jogo. Trata-se de alinhar sua energia com o universo, confiando que a corrente o levará aonde você deve estar. Na rendição, você encontra uma força profunda, uma harmonia com o fluxo urbano da vida, liberando o apego a resultados específicos. Com que frequência estabelecemos expectativas rígidas, convencidos de que o sucesso deve se desenrolar de uma maneira específica? A verdade é que a vida adora nos surpreender. A mentalidade de fluxo incentiva a liberar o apego a resultados específicos, em vez disso, abraçar a beleza da incerteza. Novamente, liberar o apego não significa abandonar metas ou ambições. Trata-se de permanecer aberto a diferentes caminhos que podem levar ao mesmo destino. É entender que o universo pode ter um plano mais grandioso para você do que você jamais poderia imaginar. Isso permite que você se adapte, evolua e encontre alegria nas reviravoltas inesperadas da sua jornada. Cultivando uma relação positiva com o tempo Às vezes, pode parecer que o tempo está escapando por entre seus dedos, deixando você em uma corrida perpétua contra o relógio. É um sentimento comum em um mundo que frequentemente glorifica a ocupação. Mas e se o tempo não fosse seu inimigo? Considere isto. O universo tem seu próprio relógio, um ritmo que orquestra o desenrolar dos eventos em perfeita harmonia. Abraçar o conceito de tempo divino significa confiar que há um momento certo para tudo, seus sonhos, seus objetivos, seu sucesso. Muitas vezes nos deixamos levar pela urgência de nossos desejos, pressionando para que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas e se o universo, em sua infinita sabedoria, tiver um momento mais oportuno reservado para nós? Abraçar o tempo divino é sobre liberar a pressão da imediatidade e permitir que os eventos se desenrolem em seu próprio, muitas vezes mágico, tempo. Claro, você deve fazer o que precisa e estar presente quando necessário, mas nunca deve lutar contra isso. Estar presente no momento atual Em um mundo consumido pelo passado e pelo futuro, o presente frequentemente é negligenciado. No entanto, a verdadeira mágica acontece no agora. Estar presente significa imergir-se completamente no momento atual, apreciando a beleza e as lições que ele oferece. Pratique a atenção plena, saboreando cada experiência sem o constante burburinho mental sobre o que vem a seguir. Quando você está presente, você se conecta com o fluxo da vida, tomando decisões a partir de um lugar de clareza e sabedoria. É uma maneira poderosa de alinhar suas ações com o ritmo natural do universo. Transformar sua relação com o dinheiro é uma jornada de autodescoberta e crescimento. Ao adotar uma mentalidade de fluxo e abundância, você abre as portas para uma nova maneira de ver e interagir com o mundo. O dinheiro não é um objetivo inatingível, mas uma energia espiritual fluida que você pode atrair e nutrir. Lembre-se de que o sucesso e a riqueza não são algo que você deve perseguir incansavelmente, eles são uma consequência natural de estar em harmonia com o fluxo da vida. Renda-se ao processo, confie no tempo divino, e permita que a abundância flua para você sem esforço. Ao fazer isso, você não apenas transforma sua situação financeira, mas também sua vida em geral, criando uma existência mais rica, gratificante e equilibrada. Gratidão. Namastê. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto